Você sabia que até 2031 teremos no Brasil um número de pessoas com mais de 60 anos, maior que o número de crianças e adolescentes de até 14 anos? Sua cidade está preparada para atender com qualidade a população com mais de 60 anos? Onde você vive, existem opções de lazer, atividade física, acessibilidade, trabalho e atendimento especializado de saúde para esse público? Construa uma política pública municipal que promova autonomia, integração e participação efetiva da pessoa idosa na sociedade. Faça parte da implementação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa e do Fundo Municipal da Pessoa Idosa na sua cidade e haja na defesa e promoção dos direitos de cidadania e da qualidade de vida da população idosa. Conselho do Idoso é de lei. Uma campanha do Ministério Público de Goiás Apoio Municipal de Direitos da Pessoa Idosa e do Fundo Municipal 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 da Pessoa Idosa e do Fundo